Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de boas? Bom galera, começando mais um vídeo aqui, dá só uma olhadinha na distância que eu tô dessa safe, cara, olha só Tá vendo? Galera, não tem dica melhor pra vocês sair do platina, pegar diamante 1, pegar diamante 2 Ó, eu tô no diamante 2 e tô fazendo essa tática, velho, então para de ficar arrumando desculpinha Ah, eu não pego diamante porque não sai do platina porque eu não sei jogar Ah, não sai do platina porque eu não sei ruxar Ah, não sai do platina porque não tem internet Ah, eu não saio do platina porque tem muito rápido Cara, para com isso, pelo amor de Deus, velho Ó, eu tô jogando solo, velho, tô no dima 2 E tô fazendo a tática do gás, cara, olha a distância que eu tô do gás Já fechou a primeira safe, fechou a segunda, tá fechando a terceira safe e eu ainda tô no gás, olha a distância que eu tô Tô com apenas o pente da SMG, da P40, só tô com o pente dela, não tô com nenhuma extra Nenhuma, por quê? Porque eu não vou precisar, eu só preciso de kit Eu preciso de espaço pra carregar kit, entendeu? Então eu tô carregando munição de AR porque eu posso carregar sem ocupar espaço que eu tô usando Paloma Tá, tô usando o Forte, tá no nível 4, não tá no nível 5 ainda Ó, seu KR tô com 115 de munição de AR e só 32 munição de SMG, cara, só 32, entendeu? Ó, tá arrancando o 8, já fechou a terceira safe e agora eu vou começar indo pra safe, mas vou começar indo pra safe luteando, tá bom? Vou luteando e vou recuperando as munição que eu tinha jogado fora pra pegar kit Então agora eu vou usando o kit e vou pegando munição e vou indo pra safe Mas não se preocupe em chegar na safe, cara, olha, eu tenho 21 kits, eu tô nem aí se a safe tá fechando ou não Fica de boa, fica tranquilo Bom, galera, então todo mundo tá, como vocês já sabem, eu já peguei mestre nessa temporada Porque eu decidi pegar mestre, olha, mais munição, bota em 60 Tô indo pra safe, né, luteando Ainda você pode dar uma sorte aí de achar um lança granada, entendeu? Nessa safe você pode lutear tranquilo, não tem ninguém aqui, cara Não tem hack, não tem ninguém nesse lugar, velho Que tipo de hack retardado, velho? O hack é claro que é retardado, né? Porque pra usar hack o cara tem que ser retardado mesmo Mas que tipo de hack que seria tão retardado assim Pra poder vir numa safe dessa aqui pra te matar, cara? Entendeu? Olha a distância que eu tô da safe, velho Que tipo de hack retardado que vinha aqui pra te matar, velho? Ninguém Olha aí, ó, achei o lança, pronto, cara Agora praticamente vou dar boiá nessa partida, com certeza Já vou usar aqui, vou pegar esse aqui também E vamos indo pra safe Bom, galera, ó, eu quero falar pra vocês Eu tô jogando com os inscritos aí, os platina Cara, vocês só faltam... Sabe, eu tô jogando com os caras, velho Só falta me adorar como um deus, velho Cara, eu quero que vocês parem com isso, velho Não é porque eu peguei mestre que eu sou um deus Eu sou um ICTRS, não Cara, pegar mestre não significa nada que você é melhor que os outros, velho Entendeu? Não é porque eu peguei mestre que eu sou o cara, que eu sou um deus, velho Não é isso Eu peguei mestre porque eu decidi jogar série, velho Só isso Eu quero que vocês escutem, cara Escutem, faça essa tática do gás, tá bom? Faça essa tática do gás, ó Tudo que você precisa, velho A única coisa que você precisa Um Ford e uma fogueirinha Só isso, cara Mais nada E precisa também daquele radarzinho, velho Pra você ter certeza que você vai cair num lugar que não tem ninguém E cai num lugar que seja bom de loot, velho Pega quatro, cinco kit médicos e sai correndo Só num mundo E depois você espera a safe fechada E depois você vai lutar na safe Pronto Não tem segredo nenhum, cara É muito fácil Pega um carrinho preto ou então azul Se não tiver, você pega o jeep mesmo Mas você desce antes de chegar na safe Não chega dentro da safe com o jeep Porque senão você morre Pega um carro que seja bem fechado e seja rápido Que nem esse Porschezinho Ou então a picape azul E você fica de boa Olha só, tô rodando, ó Podia topelar esse cara, mas não vou Não vou topelar ele, por quê? Porque eu posso errar ele Pode jogar um gelo, pode me segurar E pode explodir meu carro Eu posso matar aquele cara ali Simplesmente descer e ruxar ele do T40 Vou jogar um lança dele Porque eu agora tô de lança Mas não quero matar ninguém agora Porque eu quero jogar como se eu fosse Um cara ruim, velho Como se fosse um cara bem ruim mesmo Pra mostrar pra vocês que não precisa ser bom Pra vocês fazerem essa tática, entendeu? Pra vocês saírem do platina Pegarem diamante dois Pegarem diamante três Tá bom? Ó pra vocês, velho Não matei ninguém ainda Já tô praticamente no top 10 Não matei ninguém ainda Eu vou ser que tô no diamante dois Olha, quase vou pra debar da terra Vou mostrar pra vocês o tanto de ponto Que eu vou ganhar, velho Sem fazer nada na partida Só ficando no top 10 Ó, top 10 Acabou Não pode fazer mais nada, velho Vou ficar dando o carro Até o carro ficar vermelhinho Mais uma dica, galera Quando você estiver dando o carro E estiver vermelho Desce do carro Acha o lugar e desce Porque se o carro estiver no vermelhinho Mais um tiro no cara O carro explode Então se o cara tiver Explodir seu carro no meio do nada Você vai morrer Principalmente se você não tiver gelo E outra Se você tá de carro Tem um cara atirando na sua frente Você vai pro outro lado Se tem um cara atirando na sua esquerda Você vai pra direita Nunca fica perto dos caras Porque você pode atropelar o carro Beleza Mas se você errar o cara E ele quebrar seu carro Estourar seu carro E daí Você tá sem carro Olha só Já ficou no vermelhinho Agora eu vou descer do carro Escuta bem, galera Leva o jogo a sério Tá bom? Leva o jogo a sério Você vai sair do platina Vai pegar diamante 1 Vai pegar diamante 2 Vai pegar diamante 3 Tranquilo, velho Tranquilo Ó, eu tô no top 5, velho Aqui já vou ganhar no mínimo 20 pontos Ó, joga um gelinho aqui Acabou Pronto Agora eu vou explodir o carro Porque toda vez que eu vou atirar Aparece um negócio de entrar no carro Eu pego e entro no carro Porque o meu botão de atirar Fica bem pertinho ali Onde aparece pra entrar Acho que eu já vou jogar outro gelo aqui Porque tem alguém aqui atrás Ó, vou jogar outro gelo aqui Pronto, tô sossegado Tinha alguém de lança ali Tô no top 3, galera Olha só Só tem eu e mais 2, velho Só tem eu e mais 2 Eu tô com lança-granada Tô com colete 3 E tô com 4 gel ainda Tá vendo? Cara, é muito fácil, velho É impossível você não pegar diamante Não pegar platina diamante 3 Diamante 4, né Fazendo essa tática Ó, levou um capa Isso tá difícil morrer, hein Morre platina Epa Tem um na frente Joga um gelinho Ó Levou um tiro, cara Você levou um tiro Você joga um gelo Não fica esperando Ah, vai dar tempo de eu me esconder Vai dar tempo Cara, para com isso Não dá tempo Olha a bomba Matei Nossa, errei, velho Caralho, eu errei aquele cara, mano Opa, calma, platina Calma Isso eu vou matar Toma Opa Pegou por trás, né, desgraçado Ó, matei um Vamos ver Primeiro do dia 45 pontos, galera 45 Você não sabe platina Porque não quer Para de ficar arrumando desculpa Platina Beleza? Se inscreve no canal Quem for inscrito, hein Compartilha o vídeo, galera Dá like Valeu Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau Tchau, tchau